Fala galera, beleza? Eu sou o Wilde e tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Roda a vinheta! Fala galera, no vídeo de hoje, estamos aqui em Rondonópolis, Mato Grosso ainda. Vamos dar uma volta aqui no bairro onde a gente morou, filmar pra vocês aqui, né? Pra vocês verem o comércio, as casas, aqui no Monte Líbano e no Jardim Liberdade, né? Onde a gente residiu aqui no Mato Grosso, belezinha? Tava dando uma volta aqui, eu falei, ah, vou gravar pra galera ver, né? Gerar conteúdo pra vocês aí, belezinha? E também, gente, já deixa o like, se inscreve se você não for inscrito E ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum dos nossos conteúdos, beleza? E também, segue a gente nas redes sociais, tá passando aí na telinha, certo? Tranquilo? E pra vocês que gostam dos vídeos da cidade de Indaiatuba, né? Que a gente reside lá, tá saindo um vídeo por semana lá da cidade de Indaiatuba, né? A gente deixou gravadinho e tá saindo aí toda semana Então acompanha a gente aí pra não perder, belezinha? Então vamos lá! Então é isso aí, galera Tamo aqui no Jardim Liberdade, né? Eu morei nessa ruinha aqui, vou mostrar a casa pra vocês Logo quando a gente mudou pra cá, né? Pra Rondonópolis A gente morou nessa casinha aqui, vou mostrar pra vocês Eu nem sei como é que ela tá Olha o céu hoje, gente, como tá bonito Tá um calor aqui, misericórdia 34 graus Deixa eu ver onde é a casinha aqui que eu nem lembro Ah, essa aqui, gente, ó Ó, essa lixeira Esse portãozinho, ó A gente morou aqui, tá do mesmo jeitinho Tá vendo aí, ó? Pra casinha, né? Morou aí Pintaram ela Tá bonitinha É essa aí, galera Vamos mostrar aqui também Gente, vocês perdoam o barulho, tá? Que barulho vai ter mesmo Muito carro Aqui tem muita moto Muita, muita moto mesmo Muito mais que em Dayatuba Lá onde a gente mora, né? Ixi, aqui é muito, muito mais Isso aí, galera Vou mostrar aqui outra casinha que a gente morou também Hoje, o proprietário Né? Ele fez uma kitnet lá Né? Fez uma kitnet Tem de uma casa E um edícola que tinha lá Ele fez Três ou quatro kitnets Uma coisa assim Né? Vamos virar aqui Aí, gente Esse muro grande aí De esquina, ó Branco Tá vendo aí? Morei aí, ó Morei aqui Vendo esses portão aí, ó Fizeram o kitnet, ó Dois Três portão Era o kitnet É, gente Desceu bastante aqui Vou subir nessa avenida aqui, ó Ali tem um negócio de Power Fitness, né? Ali era um material de construção antigamente Onde tá escrito Luiz A porta dali Agora vamos subir pra cá Aqui tem uma mecânica Conheço Mecânica aqui Subindo 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 Fizeram um açouguezinho aqui, ó Extra carnes E ali fizeram um mercado bonitão ali, ó Um mercadinho de Guaia Mas até que grandinho Ficou bonito, hein? Mercado Vieira E aí, gente? Tá dando uma saudade de andar a tuba Porque eu já tô faz tempo, né? Deus quiser Logo, logo Nós tá lá A nossa carazinha Ó o mercadinho Bonitinho aqui, ó Ó Mercado Vieira Bonitão Estacionamento e tudo, ó Bonitão mesmo Top, 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 top Das galáxias É isso aí, galera Aqui é um Monte Líbano Né? E o Jardim Liberdade Eu não sei qual que é a rua que divide Aqui em Rondonópolis Mato Grosso Vou virar nessa rua aqui, gente Vou mostrar a primeira casinha Que eu e minha esposa Morou Quando a gente casou, gente Foi bem nessa ruinha aqui, ó Eu acho que fizeram edícula aqui também Edícula não Fizeram kitnet Né? Ah, não Fizeram kitnet Foi uma casa mesmo É aqui, ó Que a gente morou Mas não tinha Muro, assim Com portão, não Ela é bem simplesinha Essa ruinha aqui, gente, ó Ela já dá numa Num campo de futebol Que tem aqui, ó Reformaram Tá bonitão Tá tendo um jogo direto aqui Colocaram Bastante árvore, ó Não tinha essas árvores Grandonas, assim, né? Era tudo titiquinha Tudo pequenininha É um campo de futebol aqui, gente Vou ver se eu consigo parar um pouquinho ali Pra vocês verem Né? Aí, gente, ó É um campo de futebol aí Deixa eu parar aqui Mais ou menos Aí, ó É um campo de futebol Tá bonitão aqui Né? Isso aí, pessoal Vamos continuar aqui, gente Né? Subindo aqui Essa rua vai estar na Avenida Rio Branco Que eu já filmei pra vocês Aqui é o lanchonete do amigo nosso Não tá esse caminhão aí, ó Do Adriano Gente boa Amigo nosso Né? Aqui tem uma parcelaria Também E essa Avenida aqui é a Rio Branco, gente Ó Essa Avenida aqui, ó Tem ela no canal aí Eu já filmei pra vocês Vamos virar aqui nela Falar de ser na outra lá Ó Quanto comércio aqui Não tinha semáforo Quando a gente morava aqui, ó A igreja aqui, ó Congregação Cristã no Brasil Que a gente vai Oficina aqui já tinha Funilaria Não tinha esse negócio de salgado De assado ali Né? Vamos descer aqui Nessa Pra mostrar mais Alguns comércios aqui É isso aí, gente Tamo aqui em Rondonópolis Mato Grosso Né? Filmando pra vocês aqui O bairro Monte Líbano E o Jardim Liberdade, né? Filmando aí Aqui é o campo Que a gente deu uma volta nele, né? Olha que legal Que fizeram aqui, gente Um monte de kitnet, ó Com portaria e tudo Que da hora, véi Acho que tem umas 10 Kitnet aí dentro Eu acho Foi bem top, hein? Bem bonito mesmo Vamos continuar descendo aqui É, pessoal Tem uma praça também Que eu vou passar nela ali Agora A praça tá até bonitinha Com posto de saúde Né? Colocaram uns brinquedinhos lá Que não tinha Tá bem legal Tá bem bacana Essa casona aqui Que da hora, ó Bem chique mesmo Tá querendo um negócio de gás Ou é ainda? É um negócio de gás ali Borracharia Né? Vamos descendo aqui Gente, eu morei aqui Mas eu não sei o nome de rua não, tá? Eu sou muito ruim de rua, assim Nossa De não gravar nome, assim Só as principais Que a gente guarda, né? Que a gente que dirige Às vezes guarda o nome das principais Que é aquela que nem aquela Rio Branco ali Né? Aí o mercadinho aqui, ó Liberdade Acho que daqui pra baixo Que é o Liberdade Tá vendo? Aí, gente Ali é uma padaria Mais um negócio de Salgado aqui Eu lembro que tem uma bicicletaria aqui Eu esqueci o nome dele, cara Acho que foi uma rede baixinha Se eu não me engano Como é que era o nome dele? Eu vou arrumar a bicicleta direto aqui Aí tem mais outra padaria aqui Olha o negócio de bicicletaria aí, ó E a padaria aqui do lado Né? E tem um negócio de gás aqui Outro Vamos virar aqui Vamos virar aqui Vamos virar aqui Pra lá não tem mais É outro bairro, né, gente? Pra lá Isso que eu virei aqui Tem uma igreja aqui, ó Quadrangular Vamos passar lá na pracinha Pra vocês verem Tô mandando aí Pra vocês verem Né? Gente, não esquece De deixar o like O joinha Ajuda bastante o canal A crescer Né? Se você gostou do nosso conteúdo Primeira vez que tá aqui Se inscreve também No canal E ativa a notificação Pra sempre Que eu postar conteúdo Que a gente tem conteúdo Três vezes na semana aqui Sempre que a gente Postar conteúdo É... Vocês Vê aí, né? Chegar a notificação Pra vocês aí Certinho? Então Não deixa de apoiar nós De ajudar nós não Compartilha também Com amigos Irmãos Colegas Belezinha? Vamos indo lá Pra pracinha Gente, chegamos aqui Na pracinha Ó, um voco-voco De polícia aqui Aqui é o portinho de saúde Gente, ó Né? Portinho de saúde Do bairro, né? Aí a pracinha Tem até uns brinquedinhos aqui Não tinha esses brinquedinhos não, gente Agora tá bem arrumadinho É bem legalzinho mesmo Ali tá uma quadra Ali no meio Ó O barracãozão aí Tá tendo um jogo Quase que Todo dia aí Vamos dizer, né? Ou é De final de semana Né? Então é isso aí, gente Deu pra vocês conhecerem um pouco aqui, né? Do bairro que a gente morou Certo? É... Mostramos alguns comércios Pracinha, né? Só pra vocês terem uma noção Da onde que a gente viveu Aqui no Mato Grosso, né? Eu praticamente morei nove anos Minha esposa viveu uns vinte anos aqui, né? Então Mostrando umas casinhas que a gente morou Tá tudo mudado, né? Tudo muda mesmo Pro bem E... Rondonópolis tá Bem legal Tá bem bonitinho mesmo, né? Tá ficando bom aqui Certinho? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente Deixa o like Se inscreve se não for inscrito Ativa o sininho de notificações Beleza? Acompanha nós também Nas redes sociais Tá passando aí na tela Vamos ficando por aqui Tchau, tchau Um forte abraço E fica com Deus